Aleluia, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz de estar aqui nessa noite na presença deste Deus maravilhoso Quem está feliz com Jesus? Aleluia! Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre Como é bom estar na presença dEle para adorá-Lo Mesmo que hoje seja um dia de chuva Mas você saiu da sua casa, aleluia! Você saiu do seu lar com um propósito no seu coração nesta noite E eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui Oh, aleluia! Porque o nosso Deus cuida de nós O Senhor quer falar para você aqui nessa noite que Ele está cuidando de tudo Amém? Ele está dizendo para você, aconteça o que acontecer Está tudo no controle dEle Amém? Está tudo no controle de Deus Aconteça o que acontecer Tua vida está na mão dEle Bendito seja o nome do Senhor Jesus Oh, aleluia! Eu estava ali no banco E a gente fica meio temerosa de falar Mas a gente tem que falar quando Deus coloca algo no nosso coração E Deus colocou esse versículo bíblico já faz uns dias em meu coração Que está em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 6 que diz assim Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus Olha só E no tempo certo Ele os exaltará Entregue-lhe todas as suas ansiedades Oh, glória! Pois Ele tem cuidado de vocês, amados Em nome de Jesus você pode sentar adorando ao Senhor Porque o Senhor quer falar contigo aqui nessa noite através desta palavra Você sabia que o ser humano é tão ansioso? Que nós estamos vivendo um tempo de tanta ansiedade, de estresse, cansaço físico E as coisas estão ficando difíceis, aleluia! Mas você está debaixo da potente mão do Senhor Eu te digo aqui nessa noite Humilhe-se diante do teu Deus Porque Ele tem poder, diz a palavra do Senhor Sobre o grande poder de Deus Porque no seu tempo certo Ele vos exaltará E nós sabemos, queridos, que a nossa vida não é fácil A vida de ninguém também é fácil Desde o momento que nós saímos dentro do ventre da nossa mãe Né, Vitor? Desde o momento que nós saímos dentro do ventre da nossa mãe Para fora deste mundo Nós vamos escrever uma história Nós precisamos escrever uma história A vida não é fácil E às vezes você olha para alguém e diz Mas a vida de fulano é muito boa Ai, como eu queria estar naquela casa Ai, como eu queria estar dentro daquela família Mas Deus está dizendo para você Escreva a sua história debaixo da potente mão dEle Aqui nessa noite Deus está falando com você Escreva a sua própria história E sabe o quê? Sabe de uma coisa? É mais fácil, dizem, né? Que é mais fácil apagar uma floresta em chama Olhem só como o ser humano é triste Como é difícil É mais fácil apagar uma floresta em chamas Do que acalmar um coração ansioso Sabiam disso? Olha só como é que eu e você É Porque às vezes você está tão preocupado Diz que a ansiedade gera tanto estresse Que o estresse gera também pressão alta Nós estamos agora no momento de outubro rosa, né? Dizem que até câncer pode acontecer pelo estresse Mas Jesus está dizendo para você Não fique ansioso Entrega a Ele o teu caminho Aleluia O salmista diz Entrega o teu caminho ao Senhor E Ele o mais tudo fará Por isso eu te digo nessa noite Entregue o teu caminho ao Senhor E o mais Ele vai fazer Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Estou sentindo coisa boa aqui, pastor Cláudio Aleluia E Mateus capítulo 6 Eu amo, eu amo essa palavra Mateus capítulo 6 e o versículo 25 Diz assim, ó Por isso eu lhes digo Que não se preocupem com a vida diária Se terão o suficiente para comer Beber 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 Ou vestir A vida não é mais que comida E o corpo não é mais que roupa Observem os pássaros Eles não plantam Não colhem Não guardam alimento em celeiros E pois seu Pai Celestial Os alimenta Os alimenta Você vê algum passarinho passando fome? Não Né? Você vê algum passarinho aí com dificuldade? Não Aleluia Porque o Pai Celestial Os alimenta Os alimenta Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? É Jesus que está falando para você, amado Glória É Jesus que está falando contigo nessa noite É o teu Cristo É o teu amado Jesus Que você aceitou Ele como Salvador Aleluia Não te preocupe com o dia de amanhã Ele cuida de você Ele é o teu Deus Aleluia Que coisa boa Que eu estou sentindo Pode glorificar o Senhor Me ajuda a pregar, amém? Ajuda, irmã Gisela A pregar E levanta a mão Diz glória Deus Jesus é assim mesmo Irmã Gisela Este Jesus Cuida de mim Eu estou ansiosa Eu quero tudo na hora certa Eu quero da minha maneira Eu quero do meu jeito Mas Jesus está dizendo para ti Não fique ansioso Eu cuido de ti Te humilha Debaixo da potente mão de Deus O tempo de Deus acontece as coisas Aquilo que você tem que passar Não é a irmã Gisela que vai passar É você É você nessa estrada da vida É você que vai passar isso Que você tem que enfrentar Mas Jesus é tão bom Tão maravilhoso Oh glória E aqui diz assim Qual de vocês Por mais preocupado que esteja Pode acrescentar ao menos uma hora da vida? Não adianta de nada Porque tudo está no controle dele Tudo está na presença dele Não adianta Nós estamos em meio de uma pandemia E muita gente já morreu E muita gente Deus devolveu a vida Não foi? Aleluia Muitos de vocês perderam seus tios Ou perderam um parente Ou perderam amigos Aleluia Aleluia Mas muita gente Jesus disse assim Tu vai viver Porque ainda eu te quero nessa terra Aleluia Muita gente ficou nervosa A irmã que trabalha lá no hospital Né minha querida A irmã Rosineide Muita gente A irmã já viu lá Que morreu Por causa da ansiedade A ansiedade foi tão grande Que ele não conseguiu vencer Não conseguiu ter fé Não conseguiu se colocar Debaixo da potente mão do Senhor Aleluia Mas Deus ele devolve a vida Quando ele quer Eu e você escrevemos a nossa história Jesus é maravilhoso Eu te digo hoje Aqui nessa noite Aleluia Deus tem um plano na tua vida E ele sabe a hora certa Que ele vai entregar Aquilo que ele tem pra entregar No tempo dele Dentro da sua casa Lá na sua empresa Lá junto com a sua família Aquele teu filho Vai ser o tempo de Deus Em nome de Jesus Quem tá pegando aí? Amém? É Jesus Nas causas impossíveis E lá em João No capítulo 14 O versículo 1 Eu amo aquela palavra que diz Não perturbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa do meu Pai Há muitas moradas Jesus de novo Dizendo pra mim E pra você Lá em João Capítulo 14 Não perturbe o vosso coração Meu irmão Aleluia Não perturbe o vosso coração Crê no Senhor Jesus Porque lá nós vamos desfrutar De bênçãos De vitórias Aqui nessa terra também No mundo tereis aflições Jesus disse Mas ele também disse Tem de bom ânimo Eu venci o mundo E não adianta se atribular Não adianta querer as coisas E ficar ansioso E vai ser Vai acontecer Já viu pessoa ansiosa Como é que fica? Nem presta atenção na gente Diz que a Que a ansiedade faz isso Não é irmão Amaury? A ansiedade faz isso Que às vezes a gente pergunta Pra pessoa assim E daí? Alguma coisa Ele tá tão ansioso Que ele não tá prestando A atenção de o que? A falta de concentração Diz que a ansiedade causa Falta de concentração E daí a gente começa A ficar tão atribulado Começa a botar culpa nos outros E culpa dentro de casa E culpa dentro Pro marido E é você, sabe? É você que tá atribulado E daí coitado do marido sofre E coitado da mulher sofre Por causa da ansiedade Por causa da preocupação Você sofre E também faz os outros sofrer Mas Jesus tá dizendo Entrega hoje Faça como Ana Ana chegou aos pés de Jesus No templo Oh, coisa linda Coisa boa do céu Tô sentindo agora Mais a vontade Acho que o pastor Vai deixar eu pregar? Amém? Aleluia Glória a Deus Então Ana Ela também Alguém Alguém estava contra ela Na sua casa Alguém desfazia dela Porque ela não podia ter filhos A madre dela foi fechada Diz a palavra de Deus Que Deus fechou a madre dela Mas tinha alguém na sua casa Que era contra ela Penina E ela dizia coisas pra ela E ofendia ela E entristecia ela Mas ela foi no templo E eu amo essa palavra Que ela foi no templo orar Ela foi buscar a Deus Ela foi se humilhar Debaixo da potente mão de Deus Como eu li em 1 Pedro capítulo 5 Ela foi se humilhar Debaixo da potente mão de Deus E no seu tempo Deus exaltou ela A ansiedade faz coisas tristes Na vida de alguém Você lembra de Raquel? A esposa de Jacó? Esposa de Jacó Raquel era aquela mulher ansiosa E ela não podia ter filhos E ela foi com tudo Pra cima do seu esposo Dai-me filhos Senão eu morro Olha só Que mulher ansiosa E diz a palavra de Deus É lá em Gênesis capítulo 30 Que tá essa palavra Gênesis capítulo 30 Ela disse assim Dai-me filhos Senão eu morro E diz a palavra de Deus Que ela tinha inveja Da sua irmã Porque o Labão Ele O Jacó Ele trabalhou 7 anos Pra casar com a Raquel E infelizmente O sogro Como todos os irmãos sabem Da história Passou a perna A palavra mais Meio assim Mas é isso que ele fez E disse Não Aqui casa-se com a mais velha E então Jacó Também teve que trabalhar Mais 7 anos Por Raquel Mas Raquel Não podia ter filhos E a gente não sabe A gente sabe Que ela teve Dois filhos José E Benjamin Não era a vontade De Deus Dela ter filhos? Era Mas ela esperou? Não esperou O que que ela fez? Deu a sua serva Para trazer filhos A ela Por inveja Não adianta irmão A gente querer alguma coisa E dizer Eu vou querer Agora eu vou querer E pronto É da minha vontade Mas a vontade de Deus É que nós Estamos Debaixo Da potente mão Dele Amém? É debaixo Da potente mão Do Senhor Que no seu tempo Ele vai fazer Pra mim E pra você Na sua casa Na minha casa As coisas vão acontecer Se eu estiver Debaixo da potente mão Dele E se humilhar E o mais lindo De tudo Que eu acho Nessas duas mulheres Uma por Querer E querer E estar ansiosa Ela fez as coisas Erradas Né? E no final Da sua história Quando você vai olhar O final da história De Raquel O que aconteceu Ela morreu Quando ela deu A luz a Benjamin Ela deu a luz A José E quando ela deu A luz a Benjamin Ela disse Acabou tudo Estou aqui Desanimada Mas ela A vida dela Se foi Por falta Né? Ela podia viver mais Mas ela quis escrever A história Assim do jeito dela Mas a história De Ana é diferente Aleluia Ana foi ao templo E ela estava ali Aos pés Aos pés do Senhor Orando E clamando E diz a palavra De Deus Que Eli O profeta Olhou pra ela E não entendia O que ela estava Dizendo De tanto Que ela chorava De tanto Que ela lamentava De tanto Que ela se humilhava Diante do Senhor E ela chorava Eu quero ter um filho Senhor Eu quero que o Senhor Faça isso pra mim Mas pro Senhor Ela foi aos pés Do Senhor Vitor No tempo certo Deus te dá Oh, aleluia É minha sogra No tempo certo As coisas de Deus Acontecem na nossa vida Kelly É verdade Jesus é contigo No tempo dele A gente vai escrevendo A nossa história Nós vamos Clamando a ele Nós vamos nos colocando Debaixo da potente mão dele Nós vamos nos chorando E Ana chorou muito Naquele dia Ana chorou muito Aos pés do Senhor Oh, glória a Deus E ele olhou pra ela E disse Mulher, você está bêpada Você está embriagada Você veio pra casa Do Senhor embriagada E ela foi tão humilde Ela foi tão humilde Oh, glória Passou a Juliana Olha só que humildade Ela disse Não Não, meu Senhor A tua serva Não está embriagada Eu estou com uma aflição No meu coração Eu estou muito triste É porque eu não posso ter filhos Eu estou muito triste É isso que eu quero Que você entenda E o profeta Diz assim Então vai E seja O desejo Do teu coração E ela foi pra casa E diz a palavra de Deus Que o semblante dela Já não era mais o mesmo Aleluia Aleluia Faça como Ana Vai aos pés do Senhor Faça como Ana Vai aos pés de Jesus Faça como Ana Busque ao Senhor Faça como Ana Se humilhe debaixo Da potente mão de Deus Que ele tem poder E ao seu tempo Ele vos exaltará Ao seu tempo Ele vos exaltará Aleluia A sua ansiedade Não vai mudar Em nada Você não pode Nem mudar Diz a palavra do Senhor Uma hora da sua vida Porque O Senhor É quem dá vida E a Bíblia diz Que guarda O teu coração O que você deve guardar Guarde o teu coração Diz em provérbios Porque do coração É as saídas da vida É daqui Que sai a vida Oh, aleluia É este Deus Que te dá a vida Guarda o teu coração Nesta noite O Senhor está dizendo Guarda do teu inimigo Que vai contra ti Guarda o teu coração Lá no teu trabalho Guarda o teu coração Aonde você vai Te humilhe debaixo Da potente mão do Senhor E Deus vai te exaltar Como ele exaltou Ana Oh, aleluia Diz a Bíblia Que Ana não podia ter filhos Ela é estéreo Ela foi pra casa E o Senhor começou A dar filhos a ela Sabe quantos filhos Ana teve? Sete filhos Ela disse A minha boca se ri Olha só Ah, o meu coração se alegra Diante do Deus Do Altíssimo Deus A mulher Aquela que tinha muitos filhos Ela quer dizer Aquela que Que era contra ela Que insultava ela Ela disse Aquela que tinha muitos filhos Padeceu de pão Mas aquela que não tinha Ela falando pra ela mesmo Hoje é mãe de sete filhos É isso que Deus faz No tempo dele Quando nós nos humilhamos Debaixo da potente mão de Deus Ele faz Ele dá Glória a Deus Eu creio que você vai sair daqui Nessa noite diferente Deus vai te dar a vitória Pra você aqui nessa noite Seja paciente Deixe a paz de Deus No seu coração Jesus disse assim Deixo-vos a paz E a minha paz eu vos dou Não como esse mundo a dá Porque a minha paz É diferente Amém Dome posse dessa Dessa paz Enche o teu coração De paz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enfrente a batalha Que você tenha que enfrentar Escreva uma história Diferente do que o inimigo Tá dizendo pra você Tá dizendo que você Não vai vencer Aleluia Mas precisamos ser humildes Para entender O propósito de Deus Na nossa vida Aleluia Como é bom nós estar Na direção de Deus E estar Debaixo da mão dele Da benção dele De Senhor Acontece que Acontecereis-me aqui Eu estou nas tuas mãos Meu pai estava com covid 78 anos de idade E ele não podia andar Cinco dias Ele não conseguiu mais andar Minha irmã levou ele Arrastado pro hospital Ele já não andava mais Quando ele chegou Já foi colocado Na maca Ele não conseguia andar Ele estava com 75% do pulmão tomado E dali uns dias Dois, três dias A minha irmã Ele falou Eles vão entubar o pai O pai já vai ser entubado Eu disse Em nome de Jesus Não é tempo De Senhor levar o meu pai E eu Irmãs Eu estava com uma fé Tão grande E o Senhor E o Espírito Santo Falava, não é o tempo Porque eu ainda tenho Algo a fazer Eu ainda tenho Algo a entregar E o meu pai É um homem de oração Pastor Claudio sabe Meu esposo A gente vai lá Ainda essa semana passada A gente esteve lá E o sofá dele Aqui assim É um sofazinho Uma poltrona A minha mãe até cobre Porque está a marca Dos dois cotovelos dele Rasgado ali De ficar em oração Eu disse Senhor O meu pai É um homem de oração E ele está ali Orando por mim Orando pela minha família E todas as vezes Alguém que está aqui Com enfermidade Eu digo Pai, ora para o fulano Pai, ora para o irmão Ora para outra pessoa Irmãos E eu criei Que naquele momento Deus que pode devolver a vida E a gente fica preocupado Mas o Senhor sabe O tempo certo De todas as coisas E alguém dizia Não, acho que não tem mais jeito Porque o meu pai Trabalhou 15 anos Na mina de carvão Pensa só O pulmão já é todo preto Ele tem um percúrio Por causa disso Não tinha chance Nenhuma de vida Irmãos O Covid é terrível Uma doença terrível Mas aquele senhorzinho Magrinho Miúdo Que ele é 78 anos de idade Deus olhou para ele E disse Eu vou te entregar a vida E nós estávamos aqui Numa quarta-feira Em oração no templo Olha como é bom Nós estávamos Debaixo da potente mão Do Senhor Oh, aleluia E nós estávamos aqui Meu esposo fez uma ligação De eu vou ligar E vou orar pelo seu pai E nós começamos a orar Né, meu esposo Ali Eu vivo a voz E ele começou a escutar a oração E uma hora ele Falou umas palavras E ele disse assim O pai está preparado Falou assim Bem leve Se Deus quiser levar Eu vou com ele Mas eu disse Em nome de Jesus Ainda não é tempo do pai E nós oramos ali Pedimos ao Senhor Se Deus quisesse Se ele não quisesse Deus tinha levado também Mas eu creio Quando Deus tem um propósito Quando Deus tem uma história Ainda para terminar E eu acredito Que Deus tem muita coisa Para o meu pai Nós estamos esperando Uma vitória muito grande Que não tem um irmão Que incomoda há 30 anos Ele incomoda Ele mora nos fundos Da nossa casa E meu pai ora Dia e noite por ele E eu acredito Que ainda Deus não levou Porque Deus quer Desta vitória Deus está falando com você aqui Não adianta o inimigo Lutar contra a tua casa Não adianta o inimigo Lutar contra a tua vida Você está debaixo Da potente mão dele Ele tem poder Ele é Deus Ele devolve a vida Ele é contigo Aleluia Mas permaneça dentro Da vontade dele Porque aquele que está Debaixo da mão dele Se humilhando E dizendo Senhor Tem misericórdia de mim Senhor Eu preciso Das tuas misericórdias Este alcança Deus Este alcança Misericórdia Aleluia Confia no Senhor Entrega o teu caminho Ao Senhor O mais ele fará Deus é grande Deus é poderoso Ele é maior Do que o teu inimigo Ele é maior Do que essa batalha Que você está enfrentando Deus está aqui Nesta noite E não foi em vão Que você chegou aqui Essa palavra Ao teu coração Não fique ansioso Não fique de maneira alguma Atribulado Como se não tivesse Mais nada Muitas vezes O chão As tribulações Chegam E os nossos pés Parece que flutuam Mas Deus está dizendo Eu sou o teu Deus Eu sou o Deus de Ana Eu sou o Deus Que no tempo certo Abra a porta Eu sou o Deus Que há tempo Para todas as coisas Debaixo do céu Há tempo de viver Há tempo de morrer Há tempo de plantar Há tempo de colher E debaixo desse céu E debaixo da potente mão Deste Deus Quando Deus quer Não adianta O inimigo Se vim contra você Vim contra a minha vida Porque no tempo dele Ele dá a vitória Amém? Louvado seja o nome Santo do Senhor E eu creio na tua vitória Eu creio Em nome de Jesus Que Deus vai te abençoar Eu não ia pregar Estava ali o pastor Cláudio Ele disse Mas eu vou Eu creio Que está fervendo aqui E entrou uma coragem Tão grande É a primeira vez Que eu falo Domingo à noite Aqui na igreja A gente fala No círculo de oração Fala para as irmãs Mas o Senhor Me impulsionou Nesta noite Creia Creia no teu Deus Ah irmão Mas eu estou enfrentando Coisas terríveis Eu não sei o que vou fazer Mas Deus está falando contigo Se humilha Debaixo da potente Em mão dele No tempo dele Você vai ver O que Deus vai fazer Contigo Aleluia Eu não sei O que você está pensando Aqui nessa noite Como você chegou aqui Mas Deus sabe E eu quero dizer Para você Deus nessa noite Vai abrir aquela porta Deus nessa noite Vai fazer aquilo Que você está pedindo Porque você veio Se humilhar Vem aqui na frente Vamos orar por você Vem aqui na frente Eu creio Em nome de Jesus Se você crer nessa palavra Irmã Gisela Quer fazer essa oração Por você Oh aleluia Eu creio no milagre Na vitória Que Deus tem preparado Para tua casa Para tua família Creia Se humilha Vem se humilhar Faça como Ana Se você às vezes Não consegue nem falar Não consegue Nem dizer O que você está precisando Mas o Senhor Está aqui hoje Oh aleluia Jesus Está aqui Para te dar O que você precisa Se você continuar Se humilhando Na presença dele Você vai alcançar Isso que você está Pedindo há anos E hoje Como Deus Deu vitória a Ana Deus dará vitória E é para você E para a sua casa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Creia Pela fé Deus é fiel Aleluia Basta nós crer E confiar Ana saiu Com semblante Diferente do templo Você vai sair Diferente hoje Aqui do templo Amém Deus vai fazer Grandes coisas Hoje nesta noite A glória de Deus Está aqui Este é o momento De você se humilhar Oh como é bom Quando nós nos humilhamos Como disse Pedro Oh aleluia Nos humilhamos Porque no seu tempo Ele nos exalta Ele mostra Ele revela Aleluia Vamos orar Senhor Nosso Deus Pai eterno Eu estou aqui Senhor Nesta noite Orando pelos teus Filhos Clamando em favor De cada um Senhor Dos teus servos Que estão aqui Nesta noite Pelo poder Da tua palavra Que é santa Os teus filhos Estão entregando Tudo Estão lançando A sua ansiedade Senhor Aos teus pés Estão entregando Aos teus pés Essa ansiedade Essa angústia Isso Senhor Que tem atribulado Isso Senhor Que tem causado Estresse Nesta noite Senhor Eu creio Que o teu filho Que a tua filha Vai sair daqui Diferente Pai Eu creio Senhor No milagre Desta casa Eu creio No milagre Desta empresa Eu creio No milagre Senhor Porque tu és Deus Porque tu tens Poder Tu és o Deus Diana O Deus De milagre Que honra Os seus Aqueles que te honram Aquele Senhor Que se humilham Na tua presença E eu creio E eu creio Que a vitória Virá Pelo poder Do teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a tua vitória É Deus É Deus É Deus Tome esta palavra Tome esta palavra profética Na sua vida E dê testemunho E viva um testemunho De vitória Como Ana viveu Em nome de Jesus Amém E amém Tomem Tomei 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 Legenda Adriana Zanotto